Mais de uma tonelada e meia de alimentos foram arrecadados durante o passeio ciclístico solidário realizado pelo Grupo Nova Lar no último domingo. Os alimentos já foram destinados a cinco instituições, Guarda Mirim, Casa da Criança, Lar Fraterno, Apoio do Setor 10 e a Pastoral do Alimento. Superou bastante as nossas expectativas, estamos muito felizes, praticamente uma tonelada e meia que nós conseguimos arrecadar entre cestas e alimentos que a gente ia casa a casa, porta a porta fazer o pedido. E é aqui o momento de agradecer, meu muito obrigado aí ao pessoal aqui de Ariquemes que contribuiu, que é bom lembrar que não é a Nova Lar que está doando as cestas, nós promovemos o evento que para participar a pessoa tinha que dar o quilo de alimento e o legal é que lá na hora muita gente chegando com o seu quilinho de alimento para participar. Então assim, a gente promoveu o evento para que as pessoas doassem para a gente, claro, nossos colaboradores também doaram, alguns amigos, parceiros, fornecedores doaram uma cesta, mas acho que o objetivo está aqui, é a contribuição de todo mundo. Uma das instituições beneficiadas foi a Pastoral do Alimento da Paróquia São Francisco de Assis, que atende mensalmente 85 famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Ariquemes. Nós nos sentimos muito felizes com esse trabalho maravilhoso que é a Nova Lar, vem fazendo, todos os anos eles fazem, e a Pastoral do Alimento, a Pastoral Nova, o Novo Parco, ele produziu agora essa pastoral, vai fazer um ano agora em setembro, e o serviço da Pastoral é ajudar as famílias carentes. Então a Pastoral, ela faz essas visitas nas famílias carentes, então realmente são as pessoas que necessitam mesmo, que são famílias doentes, que não podem andar, então é famílias que realmente precisam, porque a Pastoral faz essas visitas, e também não é só de pão que vive o homem, é assim da palavra de Deus. E a Pastoral, ela também evangeliza essas famílias também, e aqui nós temos vários setores, que pegamos o setor 10, a Marachal Rondon, o Trevo, e de setembro, vários locais dos bairros da cidade, então realmente temos muita gente precisando mesmo. O Lar Fraterno da Terceira Idade também foi agraciado com as cestas, que irá contribuir com a refeição dos idosos que ficam abrigados na instituição. Motivo de grande satisfação para nós, agradecemos em nome de todos os idosos do Lar Fraterno da Terceira Idade, essa contribuição da sociedade em um ódio geral é muito importante para a manutenção da casa, porque ela é composta toda de voluntariado, diretoria, então vive de doações mesmo, doações da comunidade de Ariquemes em geral e também a ajuda da Prefeitura Municipal, através de convênio. Então é importantíssimo esse auxílio, essa ajuda com a doação dessas mercadorias. O Passeio Ciclístico Solidário já faz parte do calendário anual da Nova Lar. O evento já está confirmado para ser realizado no ano que vem. O objetivo é que as pessoas possam se divertir, ajudar as instituições e ainda concorrer a brindes. É um programa que está no nosso calendário anual, então esse ano estava todo mundo muito atarefado com algumas aberturas de lojas, nós quase pensamos em não fazer o evento, mas aí bateu aquela questão dos valores da Nova Lar. Nós também temos que fazer o bem e se esforçar um pouquinho, e aí todo mundo ajudando um pouquinho não pesou para ninguém. E o resultado está aqui, muito legal ver essas cestas aqui e a alegria das entidades e falar, poxa, teve uma entidade que falou assim, nossa, eu não sabia o que eu ia fazer esse mês porque não teve muitas doações. Eu falei, que bom, que pelo menos com um pouco de cesta a gente pode contribuir. Então eu acho que é isso que faz com que nos incentive a ajudar cada vez mais.